Olá a todos, muito boa tarde, quem está falando aqui é Marcos Boldrini, do canal do Observador do Tempo, direto de Canoas, logo ao norte de Porto Alegre, dia 3 de julho de 2024, são 4h04 da tarde, olha aqui a rua Dom João Becker, olha como é que está a situação, no bairro Rio Branco, cheio de entulho, e aqui eu estou entrando na, peraí, tem um caminhão vindo, o pessoal aí com o caçamba ali tirando os entulhos das ruas, opa, peraí, Mercado Malfate, aqui no cruzamento com a Seibel, ah, essa rua está sendo limpa, eu acabei de entrar aqui no bairro Rio Branco, pela alça da BR-116, e a gente entra ali na rua Mauá, que é o principal acesso aqui do bairro, e tem tudo ali naquele entorno, atraviessei para Dom João Becker e nossa, estava cheio de monte de lixo e o entulho, aqui olha só, limparam, faz pouco tempo pelo visto, e cheiro bem ruim aqui no bairro, infelizmente, mas pelo menos está sendo feita a limpeza e ao que parece está demorando bastante tempo, esses dias teve um protesto aqui na cidade, para que limpassem logo aqui esses bairros de Canoas, acho que foi no bairro Fátima o protesto, que é um pouco mais para o norte daqui à direita. Agora, falei quatro e quatro da tarde, quando comecei a gravar, está um dia, está meio fresquinho, temperatura agora, na minha estação lá em Porto Alegre, Chagra das Pedras, marcando 18,8 graus, com umidade 73%. Aqui em Canoas, no loteamento Bon Serrat, que é o lado oposto da BR, fazia a pouco 19 graus e 5 décimos. Pega aqui esquerda, é daqui que eu estou, é A, não vi a placa ali, não consegui ler. Aqui a rua Pistoia. A gente tem a igreja Pentecostal. E aqui na Pistoia, com a Rua Primavera, temos o atacadão. Tem sujeira aqui, lixo. Olha lá na frente, estou fazendo uma limpeza também. Até fecharam a rua aqui, inclusive. Ou é uma obra, alguma coisa assim. O cara está tentando passar ali, debaixo da fita. Bom, aqui é a Rua Primavera. Logo aqui na entrada do bairro, pela BR, parece que as ruas transversais, as menores, elas estão mais cheias de entulho e as principais estão um pouco mais liberadas, até o momento. Deixa eu pegar essa daqui esquerda. Opa, o caminhão está passando quase em cima. Essa daqui se chama... Não tem plaquinha, não consegui ler nada. Olha como é atrás daqui. Eu passei para o lado de lá, na Seibel. Eu vou documentar esse trecho desta rua aqui. Não sei nem se eu vou conseguir passar nesse lado aqui. Conversei com um camarada aqui, está logo à esquerda. O meu Deus dá para passar, ele falou que um pessoal aqui andou furando o pneu. Então, não dá para passar com segurança. Dá para passar, dá. Mas o pneu pode ir para o espaço, né? Não vou arriscar. Olha que situação. Bom, retornando... Olha lá, lá estão tirando os entulhos. Tem caminhão lá na frente. Vou tentar ampliar um pouco a imagem, olha como é que está ali. Voltando para a rua Primavera, o lado de lá, na quadra seguinte é a rua Amauá, que eu falei. Vamos um pouco mais para o norte. A minha ideia é chegar até o fim do bairro, lá onde está o Dique, que separa essa área aqui de cá, no outro Rio dos Sinos. É um pouco do tempo, olha só. Está vendo aqui como é que está o céu? Tem uma camada de níveis médios, são altos tratos e altos cúmulos variados, dois tipos de nuvem. O altos tratos é a camada de nuvens de níveis médios, só que... Opa! Só que... Compacta. E os altos cúmulos são aquelas nuvens mais amendoadas. Fiquei no sinal aí. Dá para mostrar bem como é que está o céu aqui. E essa nebulosidade aqui, ela vem da minha frente. Ela vem da direita à minha frente. Então, ela vem de noroeste. Chamado jato de baixos níveis. O jato de baixos níveis vem aí a mais ou menos 1.500 metros de altitude, um pouco mais. Essa nuvem deve estar em torno de 2.000, que é mais ou menos a altura que elas ficam. Ou um pouco mais de 2.000 também. E... Trena calor em altitude, né? O chaco ali, a região do norte do Paraguai. Pelo também norte da Argentina, até o Rio Grande do Sul. E está ajudando a abastecer a estabilidade do Rio Grande do Sul, que está recém se formando. Nós temos uma linha de estabilidade que está crescendo. O estado. Mas a Maria está pouco desorganizada ainda. Porque está chovendo agora, por exemplo. Começou a chover agora há pouco. Entre Santa Maria e Santa Cruz do Sul. Numa faixa que vai até Santana do Livramento, Vento, Riveira e ali no norte do Uruguai um pouquinho. Também tem alguma chuva na Serra Gaúcha e no litoral sul de Santa Catarina. Então, o sistema ainda está um pouco desorganizado. Mas esse vento em altura está trazendo calor e umidade. E vai ajudar a formar chuva. que, infelizmente, não deve ser muito intensa aqui até domingo que vem. A chuva mais volumosa vai ser no litoral norte, na Serra, Parados, litoral sul catarinense e também litoral norte do Rio Grande do Sul. Ah, e o planalto sul catarinense, eu falei. É da Serra, na Serra, na Serra, os mais altos da Serra. Não sei que rua que eu entrei. O sol sumiu de novo. Hoje até, inclusive, ficou um pouquinho mais quente do que o previsto. A máxima era de 18 até 19 graus. Algumas previsões davam. Chegou a 20. Aqui é a Rua Mauá. Estou na... José de Alencar. Eu desci na rua de baixo. Porque a Mauá também está liberada, olha só. Então, segue a limpeza nas transversais das ruas que vão até o Dique. Das transversais das ruas que vão até o Dique. Qual foi que eu vi? É daqui ao Lavo Bilac, que eu estou passando agora. Ah, que ela acaba aqui na esquerda. Não adianta entrar, que ela é sem saída. O sinal aqui está bem diferente da última vez que eu vim para cá. Aqui é a Rua Paz. Olha como é que está a Rua Paz. Paz só no nome, né? Opa, olha só. Olha o estado que está isso daqui. Que tristeza de sua situação. Era muita coisa, mas eu vi muita gente reclamando da prefeitura. Então, enfim. Não vou julgar a questão, mas o pessoal daqui sabe muito bem como é que as coisas funcionam. Eu não moro aqui. Novamente, Rua Primavera. Bom, falando do tempo ainda. Olha aqui, olha. Eu falei de final lá em Porto Alegre, eu tinha 18,8 graus. Peguei os dados um pouquinho antes também de outros lugares. Aqui o bairro Loteamento Montserrat, em Canoas, 19,5. Lá em Porto Alegre também, auxiliadora 19,0. E Genópolis, que é a estação mais próxima aqui de Canoas. Só que lá em Porto Alegre também, 19 graus e um décimo. As máximas, no bairro Chacara das Pedras ficou em 20,0. Exatamente isso. No bairro Genópolis, 19,9. Auxiliadora 19,1. Não, 19,4. E em Canoas, aqui no Loteamento Montserrat, exatamente igual ao meu dado, 20,0 a máxima. Aí aumentou um pouco mais as nuvens, mais do que tinha antes. Agora está um pouco mais nublado com o tempo. Agora voltou a baixar um grau. Aqui é a Rua Primavera. Para o fim dessa rua, que vai até o oeste da cidade, lá na rodovia do parque. A rodovia já é visível aqui, bem mais visível. No final está mais sujo. Tem mais lixo e entulho aqui. O Rio dos Sinos deságua no Guaíba. Vai para a esquerda, para o sul. Vamos entrar aqui. Aqui é a Rua Iguaçu. Olha como é que está essa rua. Olha aqui, olha como é que está. Continua o pesadelo dos entulhos nessa área. O Guaíba está estabilizado desde o fim da noite de ontem. Em 13,5, 13,7. Caindo muito, muito, muito lentamente. Vamos entrar aqui na Rua Mauá até o fim dela. Eu quero ir. Eu quero ir. O fim da Mauá está bem mais complicado. Olha só. Está bem pior. Ah, então as principais não estão livres como eu pensava, não. Lá na frente elas estão mais limpas aqui. Não estão. Nem um pouco. O Guaíba está com 3 metros e 3 centímetros na usina do gasômetro, onde a cota de inundação é 3,60 e a de alerta é 3,15. Então está 12 centímetros abaixo da cota de alerta e 57 abaixo da cota de inundação. Um pouco mais de meio metro. Imagino que o Caio Mauá deve ter algo como 2,40 por aí. O caminho está no meio, não tem como entrar adiante. Tem muito mais entulho lá na frente também. A minha esquerda. É o mesmo cenário. Eu estou bem aqui na altura da Arena do Grêmio, que é visível aqui desta rua que eu estou entrando agora, só que atrás de mim. Olha como é que está o final do bairro Rio Branco aqui. Estive aqui, parece que é 26 e também dia 19 de junho. Foram as minhas duas últimas visitas nessa área de Canoas. Eu vou deixar para vocês, não, é, está certo, minhas visitas em Canoas, dia 16, 19 e 26 de junho. Mas eu vou colocar aqui na descrição deste vídeo o link de todos os vídeos que eu gravei aqui em Canoas até agora. E acho que teve a enchente aí. Primeiro foi lá na metade de maio, aí final de maio eu vim de novo. E acho que em junho eu vim, eu vim para cá em junho 3 vezes, se não estou enganado. Então essa daqui seria a minha sexta visita na cidade. Aqui é o Felipe Camarão, essa rua que eu acabei de cruzar. Olha, está ali a rodovia do parque, olha. Quem passa pela Arena do Grêmio e vem para cá, passa aqui em cima, olha. E a gente mal consegue ver aqui a Canoas aqui embaixo. A rodovia está bem mais elevada. Eu não quero estar na rodovia. Tem um arroio aqui, olha. Ah, Jesus, não tem que estar na rodovia, será? E agora o que eu faço? Ah, não. Vou fazer assim, peraí. Vou entrar aqui um minuto. Para vocês verem a situação de como é que é o limite oeste aqui do bairro Rio Branco. Posso parar aqui, não tem problema. Tem gente aqui perto. Mas tem uma indústria aqui da Copa Energia. Copa Gás. Aqui do lado. Aqui em cima a rodovia do parque, a pista que passa por baixo aqui, vem do Rio Branco e vai para o lado de lá, onde tem algumas fábricas e indústrias de fornecimento de gás. Está aqui o arroio que fica no fundo do bairro. Dá para ver pela marca da inundação que ela chegou aqui em cima a água. Até imagino que foi mais alto que isso. Olha como é que é a água lá embaixo. Aqui é o nível do arroio. Tu vê só, as casas, o pessoal mora do lado, fica muito próximo do arroio. Aqui, acho que aqui inunda de forma regular. Tem muitos episódios de inundação aqui. E o arroio vai lá adiante, lá para o lado norte, no caso. Próximo bairro é o Fátima, depois temos o Mato Grande, que onde também está a praia de Paquetá. E depois a Oramonia e o Matias Velho. Está lá o teto da Arena do Grêmio, lá no fundo. Só o teto do estádio. E aqui a ponte da rodovia do parque, que passa por cima do rio Gravataí. É a BR-448. Isso daqui, olha. Uma imagem mais ampla. Um pouco de céu azul lá, hein? No sul estava mais aberto o tempo hoje. Agora está ficando mais fechado, mais carregado o tempo. Ah, isso daqui deve ser o chamado Distrito Industrial. Eu não conheço essa área aqui. Nunca passei aqui. Ah, isso daqui ficou completamente inundado. O pessoal teve um prejuízo desgraçado. A coisa foi muito feia aqui. Tem um pouco de vidro, tem um pó. Ah, mas não quero vir para cá, não. Tem que retornar. Aqui a gente consegue ver um pouco da várzea, ó. Da área lagada aqui, de banhado. É uma várzea, né? No Rio dos Sinos, ó. Aqui tudo inundado. Claro que é uma área reservada para isso daí mesmo, para ficar lagada. Tem muito lixo e a vegetação está um pouco morta, a parte de baixo dela, por causa também da água que subiu muito durante a enchente. Aqui a vista é bem para o oeste, o rio está lá para trás e depois é o delta do Jacui. Retornando então, é distrito industrial ou bairro industrial, tem um nome. Depois eu coloco na descrição do vídeo. Que fica um pouco para o oeste, um pouco além do bairro Rio Branco. Está lá a ponte do Goíba, ó. Ah, perdão. A ponte sobre o rio Gravataí. Dessa ponte a gente vai parar aonde? No Maitá. E também, no Maitá e Vila Farrapos. Vamos pegar à esquerda. E quem for reto vai entrar para a BR290, que é a Freeway, que vai dar lá no centro da cidade. Voltamos aqui para a Rua Mauá. Estão canosos com muito problema de entulho ainda. Muita coisa mesmo. Nossa. Mas se vocês verem os vídeos anteriores que eu gravei, até mesmo o último, que foi do dia 26, não tem comparação com a situação. Agora está menos pior, né? Mas estava muito, muito pior antes. Nossa. Aqui é na Felipe Camarão, pegando à esquerda, para o lado norte. A gente vê o pessoal caminhando, tem mercado aberto, gente dentro das casas. Naquelas ruas também, com muito, muito entulho. A gente vê gente nas portas de casa, vendo como está o movimento. Claro, contemplando a situação e... Nossa, essa rua que eu cruzei agora está horrivelmente suja. Contemplando a situação e tendo que aguentar isso daqui, né? Lembrando que na descrição do meu vídeo eu estou deixando os locais para doação para as pessoas de Porto Alegre e também região metropolitana. Vou pegar aqui à direita, deixa eu ver antes de passar o pedestre. E vou deixar em destaque aqui canoas para vocês, certo? Então, lê a descrição do meu vídeo. Também estou deixando piques para doação para um taxista que perdeu tudo, inclusive o carro dele, de trabalho. E olha só a vegetação toda semi-morta também, olha que cenário triste isso daqui. Nossa, que coisa deprimente. Aqui são pés de ligustros, que quase, quase morreram por causa da cheia. Não suportaram, olha, dá nem para passar lá, olha. Tem uma barraca. Deixa eu ver se dá para passar. É uma barca de criança ali, mas o cara está sentado no meio do lixo ali. Enfim, vou deixar o pique do taxista e também da irmã, da esposa de um primo meu. Opa, crianças. É, achei melhor não filmar, né? Estava o cara sentado ali. Opa, está sem alguma coisa. E a mãe tirou as crianças no tapa ali, né? Poxa. Não sei o que estava acontecendo, mas enfim. Não, não agrediu elas, só deu uns... Quando elas saírem, assim. O fundo do bairro Rio Branco está muito, muito ruim. Mas dá para notar que as ruas estão, não vou dizer mais transitáveis. Elas estão menos sujas, tem menos terra nas ruas. Alguma limpeza aqui foi feita. Olha, essa pista aqui, que deve ser aquela que eu não lembro o nome completo, que é Sable. Está um pouco melhorzinha. Avisa os navegantes, proibido colocar lixo. Está aí o recado. E claro, para ali da terra, da sujeira, está tudo, tudo encardido, marrom. Olha essa casa branca aqui da direita, marca da inundação com 3 metros e meio de altura. Então, isso daí só sai com lava jato. Esse pessoal só vai conseguir limpar as grades, as paredes com lava jato. Não, mas aqui não é a Sable, não. É outra rua, não sei o nome. Gente, eu estou entrando em ruas porque eu não sei... Opa, aqui não vai passar. Olha aqui. Vou dar o retorno agora. Serviço de limpeza. Espera aí. Foi errado. Opa, aqui não vai passar. Vou dar um pouco assim. Agora 4h41. Essa rua que eu estou andando se chama Monte Negro. E cá lá que eu tive que dar o retorno, que tem os caminhões trabalhando, é a Travessa Iguaçu. Olha aqui, até a vegetação derrubada. Ou foi cortada. A árvore está quase semi-morta também. Mais espécie de gusto. Pelo visto, não aguentaram aqui a inundação muito prolongada. E a altura da água também. Estou chegando ali na Praça Tiradentes. Que fica um pouco à direita aqui da igreja. Essa igreja está na frente da Praça Tiradentes. E essa daqui é a Nossa Senhora... Ah, perdão. A igreja da Imaculada Conceição. Chega na praça ali. Uma igreja bonita, bem imponente. Estilo neogótico. Aqui não dá pra entrar não. Olha aqui, ó. Passou aí a família. Chegamos aqui na lateral da igreja. Aí dois pés de Aralcária. Três pés, na verdade. Essa daqui é a rua José de Alencar. Até a Fiação está caída aqui. Também está muito suja aqui à esquerda. Vou dar o retorno. Aqui na frente tem umas barracas do Sese. Quebra-atendimento da população aqui do bairro Rio Branco. Agora dá pra entrar? Vamos lá. Dar a volta aqui, ó. Vou alargar um pouco a imagem, certo? Alarguei o foco. Está aí, ó. Aqui no meio da praça tem um carro até agora. Cheio de sedimento. Marrom. Embaixo d'água. Marcação d'água aqui. Logo embaixo aqui dos letreiros dessas lojas, ó. Então, três metros de água aqui. E pela altura da igreja, ela também ficou inundada. Porque ela, às vezes, a igreja, às vezes, ela tem um piso mais elevado. Também, tipo, dá mais presença e imponência à construção. E aqui ela tem uma escadaria de três, não, um, dois, três degraus apenas. Aqui é a rua Ananeri. Essa aqui vem aqui do meu lado, à direita. Agora eu vou voltar onde eu entrei. E mais adiante. Aqui é a fiação que eu falei, ó. Agora eu vou passar por aqui. Bem do lado. Complicada a situação aqui, gente. Bem complicada mesmo. Eu sabia que estava difícil. Eu não sabia que proporção que estava. O protesto, parece que o que eu ouvi foi anteontem. Agora tu vai esperar, né? O cara resolveu arrancar quando eu estava passando. E... Aí, pelas cenas que eu vi, as pessoas queimaram alguns montes de entulho. Eu acho que era no bairro Fátima, porque pela foto, era aquela avenida bem aberta, que tem para o oeste da cidade. Tem uma praça no meio, ao longo da avenida. Tem tipo um largo, alguma coisa assim. Mas na frente não dá nem para andar direito. Aqui não tem nem como entrar. Então é tamanho um monte de entulho que tem aqui. Ah, pista de mão aqui é rua sem saída. Tem que ir reto mesmo. Não sei o nome dessa rua. É a rua lateral da igreja da Imaculada Conceição. Vindo lá da praça Tiradentes. E aqui estou bem no fim do bairro Rio Branco, mais uma vez. Que é lá... Lá no fundo tem um carro centrando. E aí acaba o bairro. Acho que eu vou entrar uma pista antes, para não ficar na sala. Nesse meio aqui. A gente vê muita gente circulando. Mas a rua que eu estou se chama José de Alencare. E agora a rua Doutor Nelson Paim Terra. Tem uma escola. Ah, rua fechada. Com limpeza. Ah, não tem o que fazer. Tem que retornar mais limpeza também. Bom sinal, né? Está tendo bastante serviço aqui. Sendo feito. Olha como está mais fechado o tempo pro Norte. Está ficando mais escuro o tempo. Mais nublado. Pela imagem do radar que eu falei, que estava chovendo ali entre Santa Cruz do Sul e Santa Maria. Imagino que aqui vai chover início da noite, pela evolução do sistema. Vai começar uma chuva bem leve, depois vai engrossar um pouquinho. Retornando. Minha estação há pouco, quando eu comecei a gravar de novo, 18 graus e 4 décimos. Está ficando mais friozinho agora. Olha, fala falido o tempo, olha. O sol apareceu, olha. Olha aqui. Dá pra sair. Aqui é Sinalheira 112. E muita, muita terra aqui. Mas aqui tem obra também. Aqui é Rua Boa Saúde, eu acho o nome. Ah, eu sei onde é que eu estou. Acho. Rua Boa Saúde, exatamente. Ou não sei. Não sei. Hora de se localizar. Olha como esta rua está empoeirada, olha. É aquela terra, pó, aquele ambiente todo encardido por causa do sedimento da enchente, né? Olha o estado que traz isso daqui. Eu tenho que retornar. Até vou pegar a rua seguinte, melhor. Eu já retorno para outro caminho. Agora 4,37. Antes eu me enganei, era 4,31, não 4,41. Vamos dar o retorno. Aqui na Rua Boa Saúde, em direção, se afastando um pouco do dique que está atrás de mim. Agora estou virado para o leste, a situação é um pouco melhor. Lá bem no fundo, mal vai dar para enxergar, aparece a rodovia BR-116. Parece os carros passando. Aqui é Rua Pistoia. Vou pegar aqui à esquerda, subir a Pistoia. Aqui é a vista, eu acho que Norte. Agora entrar aqui na rua... Aqui está mais suja, Rua Boa Esperança. Eu quero estar aí, eu quero até a avenida que está lá para o oeste de Canoas. Vou filmar um pouco aqui, depois eu continuo gravando lá. Muito intuito também. Quanto mais próximo da... Quanto mais para o oeste, mais em direção à rodovia do parque, ao dique, piora a situação. Nossa, tem muita coisa aqui. Eu não vou circular muito no Fátima, mas eu quero só avançar um pouco mais e sair desse bairro. Do Rio Branco, que é um bairro muito, muito grande. Ah, cheguei aqui na Rua Engenheiro Irineu Carvalho Braga. Essa vista que eu falei, tinha mão dupla, tinha uma velha de parque no meio aqui. Uma área de lazer bem extensa, o que seria uma área de lazer, não é? Visão para o norte, estou agora paralela à BR-116, mas bem distante dela. E a área aqui está muito, muito afetada. Eu fiz um vídeo, um dos vídeos que eu gravei em Canoas, que é a capa escrita, duas cidades. Que é o Foto Barco de Perói, do lado direito, aqui da rodovia, que vai para o norte. E o bairro Fátima, à esquerda, também o Rio Branco. Fiquei mais no Fátima. E eu andei por esse lugar aqui. A gente vê esse matagal, por exemplo, aqui onde tem as espécies de pinos aqui na minha direita. Tem meio matagal do lado de cá, tem um monte de campo, maricazes e tudo mais. Tudo com lixo grudado na vegetação, por causa da água que subiu para cá. O Rio do Cinto está à esquerda também. Ele corre do norte para sul, de lá para cá. Então aqui virou um grande lago, enorme, enorme, enorme. E alguma dessas ruas aqui, essas transversais aqui, uma delas, começa o bairro Fátima. Aqui é uma estação da CE, uma subestação de energia da CE. Imagina que tem que arrumar isso daqui. Deve ter arrumado, acredito. Mas imagina a situação, o estrago que foi feito aqui com a enchente. A gente vai ter, hoje começa a chover, acredito, falei, perdendo o radar no início da noite. Ok, teremos chuva, tempo chuvoso aí amanhã, mas principalmente sábado e domingo. Os modelos de previsão estão dando principalmente chuva, perdão, sexta e sábado. E muito frio, vai ficar muito gelado o tempo. A gente tem, a previsão está dando máxima de 12 graus na sexta-feira. E de 10 graus no sábado, uma frente semi-estacionária para o norte. Essa frente-feira vai estacionar em Santa Catarina, também um pouco ali no sul do Paraná. É o que está sendo previsto. Nessa situação, geralmente, os modelos de previsão do tempo, eles subestimam as máximas. Então, máximas um pouco mais altas do que realmente acontece. Cerram, não sei, é uma questão de... O modelo de previsão são equações matemáticas, né? Eles contêm a frente semi-estacionária e têm o ar frio atuando. Eles erram para mais a temperatura macia. Então, é bem possível que tenhamos aí máxima de 10, de 9 graus na sexta, no sábado que vem, aqui. Porto Alegre é a referência. Então, Canoas está valendo também a mesma previsão. Aqui já deve ser bairro Fátima. Bom, um pouco melhor a situação aqui. Então, vamos preparar para o frio, gente. Vai ser um frio úmido gelado. Na Serra Gaúcha, ali, Gramado, Canela, São Luís de Paula, Caxias do Sul, máxima de 5 a 6 graus no sábado. Os amparados, até menos que isso. Então, não é possível até que a máxima fique nos 5 graus, né? Vai ser muito frio. Não há perspectiva de neve, que vai ter, assim, um frio mais de... Porque, para nevar, tem que estar frio em altitude na altura das nuvens. Se nas nuvens tiver um grau positivo, tiver um grau positivo em superfície, não neva. Só chove. A gente vai ter uma situação desse tipo. Aqui, Igreja Santa Maria e Madalena, só para me localizar. Eu não sei nem em que rua que eu estou. Mas aqui é bairro Fátima, assim. Igreja Santa Maria e Madalena. Então, imagina só. Vai estar na Serra, máxima de 5 graus, grosso modo, com chuva. Aqui, máxima de 9 a 10, com chuva no sábado. Então, vai estar muito gelado. Então, de novo, um apelo para doações. Não se esqueçam disso daí. Os locais para doação estão na descrição do meu vídeo. Só ver aqui a descrição, vocês vão ver os endereços ali. Vou deixar no primeiro lugar, na lista, a cidade de Canoas. Nossa, vim aqui para o fim de uma rua. Eu não sei nem... Caramba! Olha, lá para o fundo está a BR-10448, olha. Gente, acabou a rua. Acabou a cidade, na verdade. Olha aqui. Vou entrar um pouco adiante ali. Nossa, vim longe para caramba. Questão batido. Estou indo para alugar, tem uma roela aqui. Ai! Caramba! Uma roela aqui na minha direita que está em um campo aberto. Parece uma área de rural, assim. Não sei nem onde é que eu estou. Parar aqui um pouquinho. Fazer uma coisa daí para não me perder. Vou deslocalizar de novo. Dando aqui o retorno ao local para alugar. Dois hectares de campo, olha. Que beleza. Isso daqui é chamado Travessa da Chácara. Essa daqui. Olha que eu estou entrando agora. A rua que eu saí, que eu estava andando agora até o fim aqui, se chama Martolomeu Guzmão. Alguém aí ou comprou ou ganhou um fogão. Olha que beleza. Olha que maravilha. Legal, ótimo. Vou voltar aqui pela rua lateral, paralela. A barca do meu Guzmão. Agora a vista para o lado leste, que seria a BR-116. Estou bem no norte do bairro Fátima. Logo mais adiante, um pouco mais para o norte, já acaba a área urbana, o campo. Já deve ser o bairro Mato Grande, acredito. Semana passada estive ali no acesso da praia de Paquetá. Inundado, um metro de água na praia de Paquetá. Agora certamente está menor. O Rio dos Sinos baixou da semana passada para cá. Ontem eu estive em São Leopoldo. Ele estava com 4 metros e 4 centímetros em São Leopoldo. Só que eu não sei quando é que estava a semana passada. Mas para baixar o Rio dos Sinos lá, eu imagino que teria que baixar um metro mais. Claro. Se o morador me informou que estava com um metro de água na praia de Paquetá, eu teria que baixar um metro para sair água de lá, óbvio. Eu não sei como é que está agora, mas acho que está inundado ainda. O Guaíba baixou da semana passada para cá, 60 centímetros, 50 centímetros. No sábado passado, retrasado, perdão, estive no extremo sul da cidade. Não, sábado passado, hoje é quarta-feira. Foi quando teve o pico da cheia do Guaíba agora, nessas últimas semanas. Quando o Guaíba chegou a 3 metros e 56 centímetros no gasômetro. Ou seja, ficou a 4 centímetros da cota de inundação no gasômetro. No caso maior, chegou 2,90, 2,90 e alguma coisa. Então a situação estava muito complicada. E eu fui para a praia de Paquetá antes desse pico do Guaíba. Então é possível que lá a água tenha distribuído mais ainda e que agora tenha algo como o Bochutai, meio metro, pouco menos de água naquela praia. Complicado, né? Vou pegar aqui os tausos e pegar a rodovia. Vou pegar aqui a outra rua. Bairro Fátima. Aqui engenheiro Irineu Carvalho Braga. E essa aqui a rua se chama Rua Barbosa. Ó, aqui a situação está boa. Só está tudo muito sujo. Digo, pó. Pó e ambiente encardido, marrom. Cruzando aqui a rua Professor João Belém. Agora eu estou no mesmo sentido daquelas ruas principais lá do bairro Rio Branco, como a Mauá, por exemplo, ou a Rua Primavera. Só que mais para o norte. Eu também peço que vocês me acompanhem lá no Instagram. No Instagram eu tenho colocado basicamente fotos. Poucas vezes eu coloco um vídeo que o outro. Fotos das situações dos lugares que eu visito. Também falo do tempo ali. E também me sigam no antigo Twitter, que é o X. Onde eu reproduzo os links do YouTube, que é o meu canal. E também coloco as fotos que eu ponho no Instagram. Aqui é a rua Dom João Becker, ó. Vim até aqui, ó. Não sei se é a mesma lá do bairro Rio Branco. Deve ser a mesma, não sei. E a rua Barbosa vai longe, hein. Nossa, incrível como a canoa é lá espalhada, é ampla. É a segunda, ou terceira maior cidade do Rio Grande do Sul. Tem 350 mil pessoas. Não, é a terceira ou a quarta. A segunda é Caxias do Sul, com 450 mil. E assim, gente, vamos seguindo. Ajudando quem pudermos. Barbosa também, como o caso ali do motorista e da irmã da esposa do meu primo. Ah, aí tá, é importante dizer. O nome da irmã da esposa é Zara. Mas o link, o Pix, vai pra Natasha, que é a esposa, que é a irmã dela. Então, quando mandarem o Pix, vai dar o nome da Natasha Pense Pavan. E ela vai passar o dinheiro pra Zara, certo? Só tem que esclarecer isso daí. Porque vai aparecer o nome lá e eu falei pra doar e não falei mais nada. Normalmente aqui já com mais pó. Chegando lá na BR-116. O cara saiu correndo. Aí não dá, né, tio? O mandador reclamou ali, ó, com razão. Rua Sacadura Cabral. E agora diretor Augusto Pestano. Vou chegar ali na Guilherme Michel. Pra voltar pra Porto Alegre. Certo, gente? Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe com todo mundo. Inscreva aqui no canal do Observador do Tempo. Vamos acompanhando as próximas postagens. Olha como tem lixo aqui também, ó. Perto da Guilherme Michel. Que coisa, hein? Rezem por todos. Peçam a ajuda de nosso bom Jesus. Também de Nossa Senhora. E vamos adiante. Então, um abraço. Fiquem com o nosso bom Deus. E nos vemos na próxima. Tchau. 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 Tchau.